Tô escrevendo esse e-mail depois de dar uma leve surtada com o meu namorado porque ele não me procura. E quando eu falo isso, é no sentido de beijos, amassos. Na faculdade, por volta do quarto período, apareceu uma professora linda, inteligente. E desde o primeiro instante que eu a vi, senti que algo em mim mudou. Eu tô o quê? Eu tô 100% putaça, porque eu nem deveria ter que responder esse e-mail aqui. Me deixa um tanto quanto triste que as pessoas sejam tão... Temos aqui hoje dois e-mails mais simples de resolver e um terceiro e-mail que é ainda muito mais simples de resolver, porém me deixou 100% puta, você vai ver aí nesse vídeo. E aproveita que você já tá assistindo esse vídeo e tá aí reclamando Nossa, a Tati não fala mais sobre sexualidade, mas fica se abanando no vídeo. Ela desistiu de falar sobre temas tabus no YouTube. Desisti mesmo, mas eu não deixei de falar sobre esses assuntos, eu tô falando sobre eles lá no Proibidão da Tati, que tem esse nome exatamente, porque lá é o lugar onde a gente tá tratando sobre esses assuntos que você tá procurando e que eu sei que você gosta. Aí eu faço o quê? Vídeos exclusivos lá toda semana e posts exclusivos só pra quem tá lá naquele e-mail, aquelas 150 mil pessoas. Se você quer fazer parte dessa galera, é só você clicar no link que tá no primeiro comentário, baixar o aplicativo Sparkle e procurar pela comunidade Proibidão da Tati. Aí você começa a seguir e você vai começar a receber todas as postagens que eu faço lá. Tô escrevendo esse e-mail depois de dar uma leve surtada com meu namorado porque ele não me procura. E quando eu falo isso, é no sentido de beijos, amassos, aquelas coisinhas mais pra frente, RS. Já abordei esse assunto mais de uma vez e falei como eu me sinto, que na real é meio rejeitada ou não desejada, o que eu acho que dá no mesmo. Ela mesmo tá falando. A resposta dele é que ele não tem essa necessidade de ser tanto quanto eu e também já disse que gosta muito da minha companhia, de estar junto, fazendo os corres e etc. Ele pede desculpa por fazer eu me sentir assim e diz que vai melhorar nisso. Só que isso chegou num ponto que tá mexendo muito comigo. Eu tô maluca ou a nossa amizade tá ultrapassando os limites? Toda vez que eu toco no assunto, eu me sinto meio egoísta porque sempre quis um cara parceiro ao meu lado. Nossa relação é leve, construída com muito amor e respeito. Isso faz ficar muito difícil eu tomar alguma decisão. Quero a sua opinião. Te acompanho desde o início e desde então seus vídeos se tornaram necessários. Bia, eu sinto um quê de insegurança no seu e-mail, mas ao mesmo tempo eu também sinto um quê de necessidade e eu não sei necessariamente o que é mais e o que é menos. Mas vamos começar pela parte que você fala de será que a nossa amizade tá tomando o nosso relacionamento? Então, eu enxergo como duas coisas muito diferentes, vocês serem parceiros em tudo e serem amigos e ele falar pra você que ele não sente necessidade de sexo tanto quanto você. E é isso que me faz ficar pensando que às vezes o que você tá sentindo não é necessariamente insegurança e sim um sexto sentido de que as coisas estão se tornando mais amizade do que relacionamento amoroso mesmo. Porque às vezes acontece. E às vezes ele também tá em negação em relação a isso e por isso que ele usa essa justificativa de que ele precisa menos de sexo que você. A gente já respondeu alguns outros e-mails parecidos sobre isso aqui, em que a minha visão era diferente. Em que eu inclusive falei pra pessoa, procura um urologista, procura um endócrino pra fazer uns exames hormonais nesse cara, porque pode ser hormonal. E também sempre que a gente fala sobre esse assunto aqui, sempre aparece alguém cogitando a possibilidade desse cara ou dessa menina que não tá tão interessada, não tá tendo tanta libido assim, estar com algum tipo de depressão, desenvolvendo depressão. Porque isso também dá uma tirada boa na libido. A gente também precisa sempre falar dos medicamentos que a gente usa e às vezes o efeito colateral é exatamente tirar a vontade de transar. Será que esse é o caso dele? Essas são as coisas biológicas que podem estar acontecendo dentro do corpo dele. A questão dele, às vezes, não precisar de sexo tanto quanto você, também é uma questão biológica que pode acontecer sim com os caras. A minha pergunta pra você é, você tá grilada porque você acha que o relacionamento de vocês tá perdendo o quê de amoroso e tá virando coisa de irmandade? Ou você tá grilada, insegura, desse cara não tá te procurando mais porque ele não te acha bonito o suficiente, porque ele não te acha gostoso o suficiente, etc? Porque, vamos confessar, né gente? A gente sabe que essa é uma realidade e isso passa pela cabeça da gente. E aí, a segunda coisa que eu gostaria que você parasse pra pensar é a seguinte. Numa lista de prioridades, onde entraria o sexo dentro do relacionamento que você tem enquanto ideal? Primeiro vem X, segundo vem Y, terceiro vem W. Quarto vem o quê? Vamos elencar aí as prioridades e ver onde tá o sexo? E sabe o que me faz tender pra essa história de que o relacionamento de vocês tá virando é uma grande irmandade? A questão de você não ter reclamado necessariamente do sexo. Você ter reclamado de beijo, de abraço, de toque, de carinho. Aí, me fez acender uma luz amarela assim, sabe? Na cabeça de preocupação. Vocês já passaram por alguma coisa parecida? Você que tá aí assistindo esse vídeo? Conta aqui pra gente como que você lidou e como que foi? Ou como que tá sendo? Porque esse é um dos grandes problemas de todo relacionamento de longo prazo, não é mesmo? Então, meu B.O. é o seguinte. Durante a minha vida, sempre fiquei com meninos. E a minha relação com o sexo masculino é boa, é legal. Nunca me envolvi sério com nenhum homem. Gosto da liberdade e não faz parte dos meus planos casar ou ter filhos agora. Pois só tenho 21 anos e estou concluindo a faculdade e quero ir muito além. Na faculdade, por volta do quarto período, apareceu uma professora linda, inteligente. E desde o primeiro instante que eu a vi, senti que algo em mim mudou. E sim, eu também sou uma mulher. Ela é tão linda que vejo como as outras colegas da sala se referem a ela. Inclusive as casadas. Não me lembro de ter sentido algo assim por alguém tão intenso. Principalmente por uma mulher. Achei que com o passar do tempo isso ia passar. Já estamos no oitavo período. Resultado, não passou. Ela é uma pessoa muito reservada e não fala um ar sobre a sua vida pessoal. A galera da sala disse que ela é mais simpática comigo do que é com o restante da turma. Inclusive, ela não me poupa elogios sobre os meus trabalhos. Ela sendo minha professora, eu jamais me excederia com ela. Por uma questão ética mesmo. A nossa relação é apenas de aluna e professora. Nada além disso. Nosso contato acontece por e-mail e por WhatsApp. Ela não é casada, nem namora e nem tem filhos. E eu estou apaixonada por ela. O que eu faço? Algum conselho pra mim? Meu conselho é vai fundo, né? Meu conselho é tentar ali, ó, descobrir algumas coisas. Joga umas indiretas que dá pra você fingir que era brincadeira. Como se você estivesse paquerando um cara. Tipo, faz uns elogios também, vê como que ela reage. Meu conselho, minha filha, é tenta. É só isso que eu tenho pra te aconselhar. Não tem o jeito, tenta. Tenho 20 anos, namoro há 3 anos e meu marido tem 27. Ano passado a irmã dele ficou grávida e em uma relação conturbada com o pai da criança. E por pouca questão dele, já que ele decidiu não ser presente na vida da criança. Hoje a criança está com 1 ano e a irmã mora junto com ele e com a mãe. Com ele quem? Com o irmão ou com o pai? Com o irmão. Com o irmão? Eu gosto do armário porque ela lê a mente de vocês que mandam e-mail. Tenho percebido que a relação do meu namorado, que é tio, com a criança, parece estar indo além da relação tio e sobrinho. A criança sempre procura por ele na casa, sempre quer ficar no colo dele. E se eu chego perto dele, ela logo me afasta e o abraça. E isso me incomoda demais. Enquanto a minha sogra e cunhada acham lindo ela fazer isso. Eu, como namorada, me sinto incomodada porque ele não é o pai da criança. E tenho receio que ele acabe tomando para si uma responsabilidade que não é dele, ainda que eles morem juntos. Já falei para ele sobre os meus medos e inseguranças sobre isso. Ele e uma outra cunhada acham que eu tenho ciúme da criança com ele, quando na verdade eu só não quero que ele assuma um B.O. que não é dele. Recentemente teve a festa de 1 ano da criança e coincidiu de eu chamar ele para ir ao motel no mesmo dia. Coisa que ele recusou e eu me senti rejeitada. Além disso, na festa teve a retrospectiva e a irmã dele colocou foto da criança com todos os convidados. Menos comigo. Vira e mexe a minha cunhada, solta piadinha falando que eu sou Patricinha e tal. Mas isso é só o meu jeito mesmo. Gosto de me arrumar e está sempre bem apresentável. Enfim, me ajuda, Tater. Já cansamos de brigar por causa disso, mas essa relação dele com a criança me incomoda muito. E não sei o que fazer, fora que eu não consigo disfarçar quando algo me incomoda. Beijos e obrigada por pelo menos ler o meu e-mail. Você está com ciúme dessa criança, caralho? Você está tão claramente com ciúme que até o seu jeito de relatar essa história é façando essa criança o máximo possível de você. Que vamos combinar, se quiser continuar nessa família, também vai se tornar a tia dele. Dele, no caso, a criança. E você só falou a criança, a criança, hora nenhuma você fala o sobrinho do meu namorado, o não sei o que, ou seja, é aquela criança lá longe de mim. Outra coisa que está bem óbvia no seu e-mail, você tem algum tipo de treta com a sua cunhada. Não deixou claro o tipo de treta, mas que tem uma treta instalada aí, ela existe com certeza. Porque você fala, a minha cunhada já falou que eu sou Patricinha, mas eu só gosto de estar bem apresentável. Véi, segura os seus B.O., segura as suas pontas, segura, defende o que você acredita e o jeito que você quer as coisas. Ah, você me acha Patricinha? Sou mesmo, porque eu gosto de estar gato o tempo todo pro seu irmão. E é por isso que ele está comigo até hoje. Meu Deus, que vitimismo do caralho. Ai, ela falou que eu sou Patricinha. Mano, se ela tivesse falado que você era vagabunda, vadia, uma desgraçada, era uma coisa. Agora ela falou que você é Patricinha e você está aí toda remoendo. Ah não, velho. Seja mais segura de si. Enfrenta essas coisas bestas que a gente tem que passar na vida o tempo inteiro. Se fortalece, caralho. Para de achar que uma criança que é sobrinho do seu namorado vai tomar o seu lugar, porque vocês estão em lugares totalmente diferentes. Ai, eu estou preocupada com ele assumir um B.O. que não é dele. Quem falou que não é? Ele é tio. Ele tem um B.O. enquanto tio pra assumir aí. E parece que quem está confundindo esse rolê e com o ciúme desse cara, porque muito provavelmente lá no seu inconsciente, você gostaria que ele desse atenção apenas pra um filho que fosse de vocês e não da irmã dele? Ou pior ainda, que ele desse atenção só pra você e não dividisse a atenção dele com essa criança? Deixa eu te explicar uma coisa. Toda criança nessa fase, ela tende a ficar extremamente apegada àquelas pessoas que são mais próximas dela. Não importa se é tio, se é avô, se é irmão, se é professora. Elas ficam mais apegadas e quando chega uma outra pessoa, ela não consegue entender e discernir exatamente qual que é o lugar dela ali e por isso ela não vai afastar você, que é uma outra pessoa que não está no convívio com ela o tempo inteiro. Uma criança de um ano ainda não aprendeu a separar essas coisas. Ela não tem capacidade cognitiva. Mas sabe quem deveria ter? Você, que é uma jovem adulta. Tá agindo pior do que o menino de um ano. Se você não consegue separar o que é o seu namorado enquanto seu namorado e o que é a função do seu namorado enquanto irmão, filho, tio, não pense em casar em momento nenhum por enquanto, enquanto você não aprender isso. Não pense em morar junto com esse cara. Primeiro você tem que aprender a fortalecer o que é seu, assumir o que é seu e segurar o que é seu, defendendo isso para outras pessoas e ao mesmo tempo se assegurar do lugar a qual você pertence. Depois é que a gente começa a aprender a dividir essas coisas com outras pessoas que a gente vai se relacionando. Eu tô ok, eu tô 100% putaça porque eu nem deveria ter que responder esses e-mails aqui e me deixa um tanto quanto triste que as pessoas tenham tão pouco... Nossa, eu não sei nem dizer o quê. E noção de si mesma e seja carente nesse ponto. É isso, gente. Eu não vejo outro jeito. Vocês veem outro jeito? Deixa aqui nos comentários se você enxerga outro jeito de resolver esse último B.O. aqui, especialmente. Sabe por que me deixa puta? Inclusive, Bia, você que tá assistindo esse vídeo procurando algum tipo de, meu Deus do céu, apoio. Não é porque você tá agindo desse jeito que me deixa puta, na verdade, é o quanto você se sente insegura e tá carente e tá agindo desse jeito, entendeu? Não é o sintoma, é a causa que me grila. É isso, gente. A gente se vê lá no Proibidão amanhã, respondendo e-mails pesadões.